A CIDADE NO BRASIL 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 O pessoal da Belíssima está aí na Paula A Paula é a esposa do nosso amigo Clerton Mas essa pessoa é super simpática, super gentil Headphone, ó, pra quem trabalha em rádio Pra quem trabalha com som Precisa de headphone Tem aqui microfone Tem controles pra todos os gostos Controle pra televisão, pra aparelho de som Enfim, uma infinidade de produtos Que só vindo aqui na Belíssima Pra conferir Belíssima Eletrônicos Tem também computadores Uma infinidade muito grande de computadores Televisores LCD Televisores de todo tamanho De todo modelo De toda marca Venha na Belíssima Eletrônicos Aqui No centro da cidade do Ipú Uma das lojas mais procuradas Da cidade do Ipú Tudo que você procura Você encontra aqui Vários aparelhos celulares Aparelhos telefônicos Enfim Tudo isso é a Belíssima Eletrônicos No centro da cidade do Ipú Deu uma infinidade muito grande De aparelhos LCD De todos os modelos Aqui na Belíssima Eletrônicos Aparelhos LCD Que são os aparelhos da moda Da atualidade Na verdade tem uma qualidade Uma qualidade de som muito grande Agora você vê aqui Um verdadeiro cinema Olha Um aparelho de televisores Na sua sala Vai deixar sua casa Muito mais bonita E pra assistir um filme Uma novela É muito melhor Esse outro aqui Só R$2.600 TV de 46 polegadas Philips Aqui Na Belíssima Eletrônicos Bem aqui presente também Um cidadão Que está aqui na Belíssima Como é que é seu nome? Marinho Tudo bem Marinho? Tudo jóia Você vem sempre aqui A Belíssima? Sempre venho Produtos de qualidade Muita variedade Preço especial Gosta dos produtos Da Belíssima né? Sempre Sempre estou comprando aqui Indico o amigo aqui E o pessoal Que tem comprando aqui Os amigos que compram Sempre falam Que o preço é a primeira Se eu botar uma Marginho Bem baixinho aqui Porque ele tem o melhor preço Na cidade Está sempre Aqui A rapaziada Estão sempre visitando E gosta muito dos preços Você é de onde Marinho? Eu sou de Iva Jota O Marinho é de Iva Jota E é cliente da Belíssima E a verdade é que A Belíssima Não tem clientes Somente aqui do Ipunão A Belíssima tem clientes De várias cidades da região Hoje é segunda-feira E a todo momento Entra gente aqui Agora sexta-feira Sábado Aqui é super lotado de gente Belíssima Eletrônicos Chegou para realizar Seu sonho de possuir Um televisor moderno Um aparelho de som moderno Enfim Para viver melhor Vem para a Belíssima Eletrônicos Na rua Antônio Martins No centro da cidade Do Ipun Aqui no interior do estado do Ceará Com exclusividade na TV Ipun Para você matar saudade Para você ver as coisas do Ipunão Aqui em nosso canal internacional Venha para a Belíssima Eletrônicos É tudo de bom No centro da cidade do Ipunão Interior do estado do Ceará Na rua Antônio Martins Belíssima Eletrônicos Tem aparelhos de som Tem brinquedos Celulares E tem também o que? Atendimento de qualidade E recebe todo tipo de cartão Belíssima Eletrônicos Realizando o seu sonho De possuir o que é bom Vem para a Belíssima